Concluímos agora uma pauta aqui na capital do Estado, na Sedul, do Paraná Cidade, com o secretário Augustinho Souto. Presença do deputado federal Fernando Jacobo e o deputado estadual Luiz Fernando Guerra. Nós tínhamos um compromisso do deputado federal Jacobo com a emenda de sua autoria para a causa animal da cidade de Pato Branco e a construção da casa de passagem. Então, este convênio vai servir a Estado do Paraná. Saímos agora aqui da Secretaria com o compromisso assumido do secretário e do governo do Estado em repassar este recurso. Então, nós estaremos reunindo com os representantes da causa animal e a vereadora Tânia para repassar isso. Depende agora unicamente do projeto desta casa de passagem aqui no Paraná Cidade para que o recurso seja liberado. É um compromisso assumido com os vereadores e com a cidade de Pato Branco e a causa animal sendo aqui debatida e defendida pelos colegas vereadores de Pato Branco. Eu recebi um pedido de agenda do deputado Luiz Fernando Guerra Filho e do deputado federal Jacobo. E atendi com o maior prazer e eles, então, convidaram as lideranças de Pato Branco, os vereadores que aqui estão, para falar sobre a nossa cidade, para pedir recursos para Pato Branco, para, enfim, para reforçar os recursos que já foram destinados pelo nosso governador, enfim, pelo governo de forma geral. E o que eu tenho a dizer é que as reivindicações são bem-vindas e os compromissos que o governador assumiu nós vamos cumprir. E a nossa intenção é, obviamente, atender a todos que venham na nossa secretaria. Eu recebo aqui vereadores, prefeitos, lideranças, entidades, associações. E penso que, no caso específico, nós temos um carinho enorme, um amor muito grande pela nossa querida cidade de Pato Branco. Toda vez que falamos em Pato Branco, a gente enche os olhos e o nosso coração fica grande. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer pela nossa cidade, nós vamos fazer, atendendo aqui a solicitação dos vereadores, atendendo a solicitação do município, atendendo a solicitação de todas as entidades e também dos nossos deputados. A gente nunca faz nada sozinho. Está tudo certo para a construção do nosso canil e é isso, pessoal. Estamos muito felizes. Só precisamos agora convocar que o Executivo mande o projeto para esse dinheiro ser destinado para a construção do nosso canil. Muito feliz!